Música Bancada da oposição questiona o programa e a proposta do orçamento ratificativo na Bequase e o impacto econômico. Deputada da bancada da oposição CNRT, Fernanda Lai, e a audiência pública da proposta do orçamento ratificativo na quarta semana, questiona o plano do programa oitavo governo, que apresenta a proposta do orçamento ratificativo ou carácter urgencia, mas que a proposta do orçamento ratificativo no programa HIRAC, que a lei surgente liga a situação de crise mundial. Deputada da comissão CNMOS considera o governo a violação macaz, a lei do Fundo Petrolífero, também foi o seu rendimento sustentável estimativa. A lei que altera, e a lei alterou também a lei do Fundo Petrolífero, que exige, o Parlamento tem que receber, a lei do Fundo Petrolífero, também foi o Fundo Petrolífero da Rua. Não é bem o impacto, também a tabela ainda para garantir a sustentabilidade do Fundo Petrolífero, não é bem o que descreve a partir de 2023. E não é mais o uso para a Itabota que cumpre a lei, não é? Que eu me lembro, hoje é 2022, e está aumentando, e agora aumenta tanto. Não é isso, seu ministro. Também, vinhos, 2021, aumenta, 2022 aumenta, agora o ratificativo aumenta. Explica-me a correlação, se a Itabota está receita as previsões, e está botando o simo. A também a questão é, o ministro de Finanças, Rui Gomes, garante se é retorno ao orçamento do governo Foti, o Fundo Petrolífero. A Itabota está no impacto, não é o impacto, não é? Então, e o anexo, ou, como é que se diz, o apêndix A, e não vai ter for, por exemplo, a tabela, não vai, não é, tudo, se carrega uma Itabota, de REC, 551, desculpa, 554 milhões de dólares, não é, não é impacto, não é, por volta de 3 milhões de dólares. Mas, se a Itabota levanta ali o REC, não é, não é impacto, não é, e está se lá, por volta de 57 milhões de dólares. E, seguidamente, vai atinantinantir a turma aí. Tanto, ainda não é que, exercício, não é, não é o levantamento acima do REC. E, atinant, o governo Foti, o Sank Hamutuk Bilão Tolo Ressin, se propôs o orçamento retificativo, aprovado, e a Parlamento Nacional. Entretanto, o programa Hamutuk Sanolo Ressin, não é, o governo propõe, e a proposta o orçamento retificativo, o carácter urgencia, mas que o programa subsídio, o dólar atos ruas, para cada família, mas, a maioria, o programa, a realização, a situação de crise econômica mundial, não é, implica, o folhe de sasã, sae, não é, o nosso ameaça, crise, a irã, e o futuro, também, o Timor-Leste, nação, e, ainda, dependência, e, o produto importado. Fátima Pereira, e, Lugayo, de Amém. Amém.